e aí tudo bem é esse vídeo aí eu vou mostrar um pouco do ferro velho aqui no japão de repente alguém que veja esse vídeo e tem algum interesse aí talvez em algum informação algum possível negócio aí é só talvez entrar em contato aí pelo facebook ou pelo pelo youtube através de mensagens mas é a princípio ver o vídeo aí ver o que você acha que esse é o ferro velho no japão e vamos lá aqui é o ferro velho ó o carro pra vender tirar peça para ser vendido aí também quem quiser um dia aí e aí eun eu já eu esse eu olho é amo absoluto aqui 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.